Aí, a despedida de Alex Talento. Talento azul, Talento alvo e verde, né? Por onde passou, lá na Turquia também, foi ídolo. Tem uma estátua pra ele lá na Turquia. O Alex ainda tinha lenha pra queimar, bancada. 37 anos, cheio de dinheiro. Ele já tava andando dentro de campo. Porque tem cara que chega igual o Zé Roberto, com 40 e bem. O Alex já tava desgastado pelo tempo. Parou na hora certa. O Alex, com 37 anos, livrou o Curitiba do rebaixamento. Porque, dentre os quatro que caíram, ninguém tem um jogador igual o Alex. O Alex tá mais interessado hoje também na parte externa do futebol, no movimento do bom senso. Então, agora deixa ele cuidar dessa parte. É um cara de um caráter fantástico, que esteve no Cruzeiro. Nenhum time que ele passou, ele deixou inimizade, ele fez bobagem. Um caráter, um comportamento fora de campo, que tem que ser exemplo pra esses jogadores que a gente tá vendo aí, fazendo tantas bobagem. Exatamente. E já está indo pra Europa pra se tornar treinador. Vai fazer estágio lá e volta como treinador. É essa a informação sobre o futuro do Alex, então, né? Porque tem o pessoal que tá na rede aí, Sérgio. É um pedido do Alex na diretoria de futebol do Cruzeiro, caso o Alexandre Matos não fique. Mas é um pedido dos internautas. Fala, Toledinho. Não, é porque a raposinha tava deitada. Calma aí, rapaz. Triste nada. Triste nada. Chega a ter morrido. É o tetra, tá na saca? É o tetra, tá na saca? Chega a ter morrido.